Ando por aí Mas eu preciso de você comigo Se você partir, baby, eu vou partir com ti Olha quanta grana eu fiz, maço Quanta grana eu faço, mas eu acho que eu vou partir Disse que me prefere quebrado Que um mano chegou pra mim, falou de tu Disse que eu já comi Eu sei que sim, mas tinha raco no meu saco Te pepistolas de pau, uma pistola de chumbim No pente, raco-me Não ponha fé nos ratos, mano, vai por mim Te vi nasa norte, pra saber como é que tava Quem conectava, lembro de a rima e o boneco que tava Prende e passa, olha os homens procurando a baga Pra fazer chorar, porque não quer ver nós dando risada Eu me corrompi, porque filha da puta pede entrada Pra me ouvir rimar pelo PA, porque mulher não paga E nós trabalha iguais, não gira grana Eis a prova viva de que a NASA é uma mentira Mano, a Terra é plana Não, talvez seja plana Hoje quando eu fui na praia ali no aquador Eu vi um barco e ele se afastava E ele não descia, ele tava indo reto Então pelos meus cálculos De um vídeo que eu vi também, que não sei se é verdade Mas que tem lá em casa, lá o vídeo Se você quiser ir lá em casa lá pra ver o vídeo Pode calar comigo Vamos lá, é isso Me casa, sou casa, só cuidado com o carpete Netflix no videocassete Enquanto cê me pede Back pra internet Vamos pra terceira match Que sinceramente, se rolar agora é hat trick Foda-se a Adidas não me manda os kits Eu tenho grana, eu mesmo compro Se eu quiser usar nos clip Na real, que eu vou montar a minha própria grife Pra nunca mais fazer dinheiro pra esses cara rico Porra, eu era hippie Hoje eu sou hip hop livre Abandonei a hipnose Que eu preciso libertar e não criar novos fantoches O meu nome não é Johnny Muito menos Freud Me conhece há seis meses Canta anos num fode, ó Tudo pra sobreviver É que os cara não entende que ninguém é substituível Eu sempre vou lembrar de ti A vida sempre foi assim, ó Ela vai mudar por mim, então Quero que se foda a viola Eu vou me mandar daqui, tchau De tudo que se vê, não pode comparar É pedra rara, delicado espaço Mas certeiro foi, é claro que não dá mais pra negar Fim de calar De tanto que se você fosse aqui Vai me levar, cheguei a pensar Que tava tudo bagunçado Entrei em casa e não entendi Eu acendi o baseado e logo vi Perdida é pouco pra quem tá no mundo pra fugir Coragem é a chance pra nunca te ver partir Original, bruto boy Original, bruto boy Original, bruto boy Original, bruto boy, boy, boy Real, canja, guy Real, canja, girl Ando logo moça, passa pra dentro Tá ficando tarde, força Pra quem faz força, pra quem faz parte Ataca as costas, me joga facas Eu penso em coisas, em cotas Na cor das empregadas Eu penso em resistir um dia Na covardia Eu penso em resistir só mais um dia Desligo o Nokia e olha pra cima Cadê o Messias? Eu estou no mundo de Sofia Mas aqui fora, aqui na jaula Nos alçapões, minha mente tirou minhas pernas Da cova dos leões, nem luz, nem velas Getúlio Vargas e Júlio César Homem interna, sujeito a internações Lá a policia anunciava o rei Rasta, don't work for no CIA Meu telefone, meu telegrama De telescópio Me vigiam como os caras do IB Meu corpo, meu para-brisa Meu para-raio, de paraglive Abrigo, meu papagaio E não sou pirata, seu cara pálida Minha viagem gerou uma filha que tava grávida São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima Freud e Platão na caverna do Batman E você vê sombras, ouve sussurros Seja você a luz, aprenda a enxergar no escuro E aí, Qualy? Manda aquele reguezinho do Yankee, vai! Eu vou sair, eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim Eu vou subir no trem que vai partir daqui Eu preciso saber Eu sei Aviso Sócrates Que foi o Aristóteles Que roubou minha prótese E saiu correndo Que deixou sem braço, sem perna, sem pensamento E quase morrendo Eu nem tomei conhecimento E do que adianta ser esse o prêmio Para o gênio Preso na lâmpada há um milênio Eu tô nos acréscimos Do vigésimo sétimo século Eu já tô incrédulo Vendo alienígenas Todos alienados Cultuando suas místicas Tolos alinhados Vivendo igual Matrix Ouvindo com sertanejo remix No foco das câmeras Jackpicks Vila mix Foda-se Fogo nas pedras de crack Eu quero um passaporte Igual do Nicolandias Park Odeio Piripaque Tô cansado desse caralho Cara, eu curto o sexo Eu não sei porque eu trabalho Eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior Vou viver perto de mim Eu vou subir no trem Que vai partir daqui Eu preciso saber Descobrir o que eu sei Eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior Vou viver perto de mim Eu vou subir no trem Que vai partir daqui Eu preciso saber Descobrir o que eu sei Eu preciso saber Eu sei O que eu sei Ou eu sei Múria Aham, aham, eeeh, aham, aham Eeeh, originou-se de onde não viria mais nada Se propagando em tempos e inventos são outros 500 Pra rapaziada, o guimbo é alma, selva, leve, entrega essa mensagem Camisa de poça, no calar minha boca, na terra da crocodilagem Onde em predo e ladrão, convictição, muita intuição Sei que meu valor não tem distinção de cor astral, o amor está além Esse sangue que me ofende, essa vertente não é surpreendente Mas pouco a gente entende, pouco a gente entende Ofensa do próprio parente, juro, é complicado, feito a bula Porque eu vivo no mundo da lua, dia inteiro e na rua Cé da rua, então cê come rua Papara, 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 papara Essa mensagem que me traz, pode ser tudo ou nada, nessa vida se desfaz, não Já falei que se precisa eu volto atrás, a rua ensina que na volta se refaz Me refaz, desenvolvendo a poesia pela paz, o dia inteiro e na rua Cé da rua, já falei pra não se enganar, viver a paz Dizer que a natureza traz, metade de mim quer voar E a outra metade tá lá no mundo da lua Debaixo da chuva na rua Abraço apertado, sorriso e amor Corre na veia, já que me guia Eu posso te estender a minha mão Aqui somos todos irmãos Quem te vê no coração A caminhada é, a crueldade é, o matão é e é Eu penso que eu pensava muito sobre o que eu faria Pensava muito sobre o que eu seria Mas até hoje em dia eu fico tenso Penso sem saber se devo Mas percebo que eu ainda tô pensando se eu escrevo E no que eu escrevo, pra foda-se, eu me atrevo Folha é mato e eu tenho mais umas quatro no meu trecho Então sintonizo o nervo que hoje é dia Que eu quero escrever verdades ao invés de poesia Hoje eu quero gastar, quero dançar, cantar lá Eu prometo que silêncio nenhum vai me cortar Que hoje eu quero assoviar, só quero escutar minha voz Vou cantar comigo mesmo que essa porra aqui é nóis, é nóis Hoje nem os rumores vão me ouvir Querem escutar minhas dores, mas nunca mandaram flores pra mim E nem espinhos e nem espiões Pra ver se ainda tô sozinho Ou se eu já me transformei em dois bilhões de opiniões Rimas e refrões, cifras e cifrões Eita caralho, de ubirubirar um joint Ainda não, mas tô na firma e tô firmão Anotando histórias nesse meu bairro de anotação Rap de doidão Modo on, laricano, mix de cara Direto do Paquistão, boom De pira e jupiteral, catetizo na motinha Do goiabinho e tô na minha baixa azul Viver a paz Dizer que a natureza traz Metade de mim quer voar E a outra metade tá lá no mundo da lua E a outra metade tá lá no mundo da lua Abraça a verdade, sorriso e amor Corre na veia, já que me guia Eu posso estender a minha mão Aqui somos todos irmãos Tem que ter fé no coração A caminhada é A crueldade é Matam o aí é Oh, ba-ba-da-ba Ba-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba Every lesson I've learned Ba-ba-da-ba Ba-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba Yeah Yeah O tempo ensina mais de matar A fome engana mais de comer Olho no abismo, outro no asfalto A música ponte pro outro lado O tempo ensina mais de matar A fome engana mais de comer Olho no abismo, outro no asfalto A música ponte pro outro lado O tempo ensina mais de matar A fome engana mais de comer Olho no abismo, outro no asfalto A música ponte pro outro lado A música ponte pro outro Every lesson we learn Yeah, yeah Uh-huh Yeah, UBR, carai Música são cartas psicografadas Humanas são perguntas Todas as exatas são respostas Nada lhe protege as costas Muito menos facas Nunca te negaram água Sempre ofereceram drogas Quando eu falei da prata Eu quis falar pra um idiota Das coisas que o rap paga Que a vovó é uma falda, compra Toda vez que você chora Rap é só pra quem aguenta Você só quer se divertir Então pega sua mesada e compra uma bola Tem uma pá que sai do grito Vem ver onde eu tô morando De manhã uma tia preta Passeia com um bebê branco De onde eu vim a tia veio E só ela me dá bom dia Aqui no prédio eu sou o único de dia A noite teu porteiro Sou artista boemia Me faz acordar medir Play Martim da Vila Zitmi Sou uma analogia É uma letra que se cria E é menos importante que a caligrafia Sarcasmo é minha doença É minha arma contra a tirania Chamos tira Toda essa ira agora é poesia Lembra o que eu dizia Antes de tudo o que eu seria Você ria Isso não é pra homens fracos Eu nem te carico Alguns de nós achados Alguns de nós perdidos E a chave do mistério São enigmas em tipos Alguns de nós achados Alguns de nós vendidos E a chave do mistério São metáforas É desleão, competição Eu sou o brau, vou ser o bene Seu rap, arroz com feijão O meu, lasanha com pene Mas já passei da fase De querer provar o tamanho do meu pênis Pimentinha na favela, não é Dennis Então seja e menis Respeita o pai que o inimigo cai E o inimigo gosta de dar high Eu sou Dalai Lama Fica com a fama Eu quero grana Mas não é por chana Quero dinheiro, entra pra história E quero grana Em Guns N' Roses Prefiro as armas, as rosas Linda O fraco gosta e não sabe como tu gozas É muito hit, pouco filme, pique hit Seu Sousa Galo, corte sua orelha Como Van Gogh Seja Basquia e não DiCaprio Aprenda a ler lendo Bell Hooks Não lendo cardápio Trafica e drogas, rouba e bancos Não seja um larápio Eu quis dizer da vinte europeus Sou iguais Leonardo DiCaprio E encontrei hoje a resposta pra barbárie Garotos de Hot Wheels Só garotas brincam de Barbie Os garoto quer ser ladrão Cresce, vira polícia Nem mudou a profissão Só o que pedem que eu ser vista E eu demorei anos pra escrever isso aqui Mas foi tudo num dia que eu escrevi isso aqui E eu demorei anos pra entender isso aqui Mas se o Freud rimar primeiro Cês não vai ouvir isso aqui Eles tentaram me matar e não foi só uma vez Vocês tentaram me apagar e eu apaguei vocês Quiseram me cansar e eu me cansei de vocês Não ganharam uma de mim freguês Cês são freguês E meu povo sofre que o estado caia Em uma piscina de sangue quem foge da raia É, meu povo sangra que o estado caia O Tsunami vem aí, vamos morrer na praia Alguns de nós matados, alguns de nós morridos Policiais safados, assassinam meus amigos Alguns de nós chapados, alguns de nós perdidos Muitos de nós calados que falam, soam bandidos Só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu passei a vida toda fascinado com o céu Passei adolescência indignado com Deus Minha mãe não disse não, ela só disse entendeu? Não importa, eu só queria um skate igual do Matheus Eu pensei até em falar com o Matheus Eu posso dar uma volta, dava uma manobra, eu falo perdeu Uma vez roubei uma coisa e doeu Mas isso é outra história e outro amigo que não paga aluguel Eu voltava da escola com a mãe do meu amigo Guilherme Ela namorava com o Jeff Que era conhecido por piratear os discos de reggae Ouvi ele chamando Guilherme Tocou em português o hip hop eles chamaram de rap Nessa hora eu tipo repete Pedi cinco reais, a tia disse eu só sou mãe do Guilherme Então levei o CD na mão leve Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Ainda paga aluguel Só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Ainda paga aluguel Eu tinha onze anos nem queria os doze molas Eu já tinha três discos em três voltas na escola Heats como Shen Poe, Eminem Show Do Racionais meu pai grilou e quis trocar no porno Um dia eu comentei com meu primo Quando eu escuto rap eu penso tipo eu consigo Eu sei você não entende, eu não ligo Eu sei você sente e sabe do que eu falo, eu tô falando contigo Quando eu ouvi o Fifty Cent De carro e corrente eu pensei se é brilhante É um negro que não fez faculdade Um sobrevivente, um ex-traficante Aluguel é um caminhão de frustrante Bastante mudança, mas me deu direito de mudar Por dentro ou pra algo distante Alguns buscam água e nós somos a fonte Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Um dia eu conheci o Henrique E ele me disse que a mãe dele também paga aluguel Pensei essa história, é triste Imagina num clipe, irmão se liga, anota meu céu Montei meu próprio estúdio no quarto E meus manos olhavam tipo você tá louco Ué, a minha família olhava Renato Olha no bolso, quanto mais velho mais Onde eu vim e os cara riu Eu sempre quis um tio, rico igual o Phil Pra ganhar um Hot Wheels, Max Steel Mas minha mãe é tipo, engole o choro e nem o pill E de tanto ela negar esses cinco conto, eu juntei cinco mil Cuidado com isso, viu? Tinha um amigo que rodou com fino, com civil no Clio Preso por um fino, quanto meio quilo Ficou a mãe e o filho, a mina dele Teve um funny que tu só me descobriu Só pelo assobio Nunca dormo, crio rima como o raio, sempre clareando mente Tem uns bobos que rouca na net, pessoalmente, mostra o dente Fala de arma, mas nunca deu tiro na adolescência, era crente Pra que é que mente, sempre tem alguém que conhece algum teu parente Mereço um prêmio por rir mais sério e salvar esses adolescentes Falo de crime porque vejo crime, essa porra não crê, meu doente Olha no espelho que provavelmente vai ter meu reflexo à frente Usa o correto só pra te mostrar que o nosso futuro é brilhante Hoje minha nota tudo rima, gritando no bairro Geral, minha respeita de vinte Dali que já tão pra cair, se eu salvar 19, minha missão tá feita Dificilmente vai me ver sozinho, se eu tô com meu bonde, não entra e não peita Cavo tua cova, crivo tua cara de bala, meu mano, na hora tudo Piso fundo sob um carro zero, na de melo que essa nave voa Sempre que eu olho por vaso eu me lembro daquela minha tiga patroa Mega racista, disse que eu era o inútil lixo de pessoa Agora faliu, faço nota, cara, agora o bonde tá de boa Só porto o cônjuto caro, minha mina de cônjuto caro Meu irmão de cônjuto caro, rá, 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 rá Só porto o cônjuto caro, minha mina de cônjuto caro Meu irmão de cônjuto caro, rá, 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 rá Nunca durmo, crio rima como raio, sempre clareando mente Tem uns bobo que rouca na net, pessoalmente mostra o dente Fala de arma, mas nunca deu tiro na adolescência, era crente Pra que é que mente sempre tem alguém que conhece algum teu parente Mereço um prêmio por rima é sério e salvar esses adolescentes Falo de crime porque vejo crime, essa porra não crê meu doente Olha no espelho que provavelmente vai ter meu reflexo à frente Uso correto só pra te mostrar que o nosso futuro é brilhante Nunca durmo, crio rima, mudo o clima, todo dia sem dar pausa E outro turno pode deixar te cubro, tipo nem devia ser falsa Ai calica, você não habita, aqui só palpita quem é sócio Tá maneiro, meu dinheiro faz dinheiro, qual é mesmo o seu propósito? Mais esclare pro meu gameplay, crio ase tipo Birulei Brincadeira, eu já tô mais maduro, mas ainda firo igual adulto Ney Viver é caro como Cartier, mais amado que meu dossier Traz os mano pra gerar emprego ou só busca formas de gastar o cachê Eles falam sempre o mesmo assunto, no mesmo barulho do mesmo clichê Deixo o raço, mas por onde eu passo nunca vou sozinho pra não me perder Carregado, mas tão carregado que tá tendo fila aqui pra me benzer Tô surtando quem tá me testando e eles tão lutando pra me descrever Nunca durmo, crio rima, como raio sempre clareando mente Tem uns bobo que rouca na net, pessoalmente mostra o dente Fala de arma, mas nunca deu tiro na adolescência, era crente Pra que que mente sempre tem alguém que conhece algum do teu pareio? O rap deve ser uma forma verdadeira de expressão Eu tô expressando como eu sou rico, mas você não é Mas serei logo depois torrado na quarta-feira Junior se vai rimar, faça rimas com o que você conhece As coisas que acontecem no seu dia-a-dia, as pessoas querem ouvir isso É, pode ser que tenha razão Eu só queria saber qual foi E ó, que nem pra escola eu fui E ó, que nem mandaram flores Só que a nossa história flui E ó, que nem usava óculos Responde o walkie-talk Fui diferente ontem Deixou minha mente off Não aguento essa cara que ela faz pra mim Bem depois do prazer Nós dois vai sorrir Porque vamos partir da cama pro chuveiro E a dobra deixa bem claro pra mim Que ela sabe eu não fui o primeiro Eu não fui o primeiro Que não tá aguentando Mas espera a pique tá escorrendo Tô no banco assaltando de Gucci Tô de banda, ela gosta de curte Tem quem joga e quem só dá palpite Eu invento essa moda, meu pit Invejoso que é foda da pit Moda, fashion, favela, dry fit Controlando a madruga da city Uma chupa, outra gosta de assistir Ah, esse é o efeito da bala deixar passar Você é gostosa demais pra se apaixonar Quantas vezes te falei pra não emocionar Que ele já fuma comigo assistindo o mar E se não rema comigo, infelizmente vai ter que ir pular do barco E se não é o efeito da bala deixar passar Você é gostosa demais pra se apaixonar Quantas vezes te falei pra não emocionar Querida, fuma comigo assistindo o mar E se não rema comigo, infelizmente vai ter que ir pular do barco Foto ela ouvindo seu jeito Fumaça embaça no vidro do carro Deixa eles falar o que quiser Você tem que botar fé só no que eu falo Inveja quebra o pescoço De tanto virar o rosto quando eu passo Ah, 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 uiei Que que cê botou no copo meu bebê Isso é, isso é bala Mulher demonstra o quanto que é mip E com esse vestido Você fica maravilhosa, uiei Eu falo, mas só acatar quem quiser Eu passo atirando em cima da B&M Sua tropa é igual flash, corre que nós nem vê Saco da bolsa, o cash, sua perna treme Toco ela igual slash quando ela me pede Você é gostosa demais pra se apaixonar Quantas vezes te falei pra não emocionar Que linda fuma comigo assistindo o mar E seu efeito da bala deixa passar Você é gostosa demais pra se apaixonar Quantas vezes te falei pra não emocionar Que linda fuma comigo assistindo o mar Que linda fuma comigo assistindo o mar O remédio pra dor na cabeça bate Por essas e outras não jogo mais Eu materializo a fé que vale Paz me deixa que assina esse cheque mate Ilusões que paguei nesse pés que paro Disse que choveu, mas foi canivete Manchete é só sangue por acidente Mas pro seu presidente é só merchandagem Nunca usei só pra contar vantagem Você sabe disso, você sabe do sacrifício A vida me fez vigiar o que piso E eu só posso dizer o que vivo É meio difícil viver com um arquivo morto Invadindo o parquinho dos outros Patriotas, alguns trocam vidas por patrimônio Mas quem dera ficou sim que outro Tamo no brasa pisando em outro No meio do ringue que nem li outro Ignoro o tempo porque tô em outro Toda semana é meu ano novo Mano representando a minha pessoa Podia fingir que era gente boa Se eu fosse Wagner Moura Mas eu sou um bruxo e essa vassoura vou Fazendo mágica boa Não sei porque mas isso alivia a dor E a dor é minha assinatura Meu médico que falou Meu médico que infartou Posso pisar na lua Só que eu vim da rua Cê fala o que quiser meu mano Isso não muda porra nenhuma Agora é oficial Que eu sempre falei do policial Quem curte lavagem é porque a sua foi cerebral O lance de diz ficou pessoal Eu faço outro disco pro pessoal Até você ver que o inimigo são todos os caras De terno e gravata no tribunal Você é ladrão de varão Arma meu pai tinha um arsenal Com oito anos pros munição Um anjo salvou minha vida a premonição Então negão Armação, armação Atenção aos agitadores As almas precisam de salvação Isso é tão lírico que eu nem preciso mais por refrão Mal com o ex pelo Texas Mal com o ex pelos niggas Pelos livros que eu tive acesso Minha obrigação é espalhar pro resto Mal conhecem minha magia Choque elétrico, água viva Tô no inferno como andante Como Dante, como Bia Minha caneta, minha grafia Dente range enquanto a fia Caderneta de porrima Português lá de Coimbra Tudo pela rebeldia Tão descendo das colinas Se prepara é farroupilha Imagina na Inglaterra A ilha afunda com a rainha Mas se fala só em guerra Eu espero que isso mude Eu espero que se unam E que saiam da caverna Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quanta grana eu faço Mas eu acho que Eu vou partir Disse que me prefere quebrado Que um mano chegou pra mim Falou de tudo Disse que eu já comi Eu sei que sim Mas tinha raco no meu saco Tipe pistolas de Paulo Uma pistola de chumbim No pente raco Não ponha fé nos ratos, mano Vai por mim Te vi nasa norte Pra saber como é que tava Quem conectava Lembro de a rima E o boneque tava Prende e passa Olha os homens Procura na baga Pra fazer chorar Porque não quer ver Nós dando risada Eu me corrompi Porque filha da puta Pede entrada Pra me ouvir rimar Pelo PA Porque mulher não paga E nós trabalha iguais Não gira grana Eis a prova viva De que a NASA É uma mentira Mano, a terra é plana Não, talvez seja plana Hoje quando eu fui na praia Ali no aquador Eu vi um barco E ele se afastava E ele não descia Ele tava indo reto Então pelos meus cálculos De um vídeo que eu vi também Que não sei se é verdade Mas que tem lá em casa Lá o vídeo Se você quiser ir lá em casa Lá pra ver o vídeo Pode ficar lá comigo Vamo lá É isso An Em casa sua casa Só cuidado com o carpete Fi Netflix No vídeo cassete Enquanto cê me pede Pede em mim Back pra internet Vamo pra terceira match Que sinceramente Se rolar agora É head trick Foda-se a Adidas Não me manda os kits Eu tenho grana Eu mesmo compro Se eu quiser usar nos clip Na real Que eu vou montar A minha própria grife Pra nunca mais fazer dinheiro Pra esses cara rico Porra eu era hippie Hoje eu sou hip hop Livre Abandonei a hipnose Que eu preciso libertar E não criar novos fantoches O meu nome não é Johnny Muito menos Freud Me conhece há seis meses Canta anos Num fode Tudo pra sobreviver Aquilo Os cara não entende que ninguém é substituível Sempre vou lembrar de ti A vida sempre foi assim ó Ela vai mudar por mim então Quero que se foda Eu vou me mandar daqui tchau De tudo que se vê Não pode comparar É pedra rara, delicados passos Mais certeiro foi É claro que não dá mais pra negar Fim de calar De tanto que se você fosse aqui Vai me levar Cheguei a pensar Que tava tudo bagunçado Entrei em casa Nem entendi Eu acendi o baseado E logo vi Perdida é pouco Pra quem tá no mundo Pra fugir Coragem é a chance Pra nunca te ver partir O remédio pra dor na cabeça bate Por essas e outras não jogo mais Eu materializo a fé Eu materializo a fé que vale Paz me deixa que assina esse cheque mate Ilusões que paguei nesse pés que paro Disse que choveu mas foi canivete Manchete é só sangue por acidente Mas pro seu presidente é só mechandagem Nunca usei só pra contar vantagem Você sabe disso Você sabe do sacrifício A vida me fez vigiar o que piso Eu só posso dizer o que vivo É meio difícil viver com um arquivo morto Invadindo o parquinho dos outros Patriotas Alguns trocam vidas por patrimônio Mas quem dera fosse inquioto Tamo no brasa pisando em outro No meio do ringue que nem lioto Ignoro o tempo porque tô em outro Toda semana é meu ano novo Mano representando a minha pessoa Podia fingir que era gente boa Se eu fosse Wagner Moura Mas eu sou um bruxo e essa vassoura vou Fazendo mágica boa Não sei porque mas isso alivia a dor E a dor é minha assinatura Meu médico que falou Meu médico que infartou Posso pisar na lua Só que eu vim da rua Cê fala o que quiser meu mano Isso não muda porra nenhuma Agora é oficial Que eu sempre falei do policial Quem curte lavagem é porque a sua foi cerebral O lance de diz ficou pessoal Eu faço outro disco pro pessoal Até você ver que o inimigo são todos os caras De terno e gravata no tribunal Você é ladrão de varão Arma meu pai tinha um arsenal Com oito anos pros munição Um anjo salvou minha vida Premonição Então negão Armação, armação Atenção Aos agitadores As almas precisam de salvação Isso é tão lírico que eu nem preciso mais por refrão Mal com o ex pelo Texas Mal com o ex pelos niggas Pelos livros que eu tive acesso Minha obrigação é espalhar pro resto Mal conhecem minha magia Choque elétrico Água viva Tô no inferno comandante Como Dante Como Bia Minha caneta Minha grafia Dente range enquanto a fia Caderneta de porrima Português lá de Coimbra Tudo pela rebeldia Tão descendo das colinas Se prepara é farroupilha Imagina na Inglaterra A ilha afunda com a rainha Mas se fala só em guerra Eu espero que isso nude Eu espero que se unam E que saiam da caverna E que saiam da caverna Ando por aí Mas eu preciso de você comigo Se você partir, baby, eu vou partir contigo Olha quanta grana eu fiz, maço Quanta grana eu faço, mas eu acho que Eu vou partir Disse que me prefere Quebrado Que um mano Chegou pra mim Falou de tudo Disse que eu já comi Eu sei que sim Mas tinha raco No meu saco Tipo é pistolas de paulo Uma pistola de chumbinho No pente Raco, mim Não ponha fé nos ratos, mano Vai por mim Te vi nasa norte Pra saber como é que tava Quem conectava Lembro de a rima E o boneque tava Prende e passa Olha os homens Procurando a baga Pra fazer chorar Porque não quer ver nós Dando risada Eu me corrompi Porque Filha da puta Pede entrada Pra me ouvir rimar Pelo PA Porque mulher não paga E nós trabalha iguais Não gira grana Eis a prova viva De que a NASA é uma mentira Mano A terra é plana Não, talvez seja plana Hoje quando eu fui na praia ali no aquador Eu vi um barco E ele se afastava E ele não descia Ele tava indo reto Então pelos meus cálculos Então pelos meus cálculos De um vídeo que eu vi também Que não sei se é verdade Mas que tem lá em casa lá o vídeo Se você quiser ir lá em casa lá pra ver o vídeo Pode calar comigo Vamo lá É isso Em casa Hoje eu sou Hip Hop Livre Abandonei a hipnose Que eu preciso libertar E não criar novos fantoches O meu nome não é Johnny Muito menos Freud Me conhece há seis meses Canta anos Num fode Juto pra sobreviver Que os cara não entende que Ninguém é substituível Sempre vou lembrar de ti A vida sempre foi assim Ela vai mudar por mim Então quero que se foda Eu vou me mandar daqui Tchau De tudo que se vê Não pode comparar É pedra rara, delicados passos Mais certeiro foi É claro que não dá mais pra negar Fim de calar De tanto que se você fosse Que vai me levar Cheguei a pensar Que tava tudo bagunçado Entrei em casa E não entendi Eu acendi o baseado E logo vi Perdido é pouco Pra quem tá no mundo Pra fugir Coragem é a chance Pra nunca te ver partir Original Bruta Boi Original Bruta Boi Original Bruta Boy Anda logo moça, passa pra dentro, tá ficando tarde força Pra quem faz força, pra quem faz parte, ataca as costas, me joga facas Eu penso em coisas, em cotas, na cor das empregadas Eu penso em resistir um dia, na covardia, eu penso em resistir só mais um dia Desligo o Nokia e olha pra cima, cadê o Messias? Eu estou no mundo de Sofia Mas aqui fora, aqui na jaula, nos alçapões minha mente tirou minhas pernas Da cova dos leões, nem luz nem velas, Getúlio Vargas e Júlio César Homem interna, sujeito a internações Lá a policia anunciava o rei, rastando um corpo no CIA Meu telefone, meu telegrama de telescópio Me vigiam como os caras do IB Meu corpo, meu para-brisa, meu para-raio De paraglide, abrigo, meu papagaio E não sou pirata, seu cara pálida Minha viagem gerou uma filha que tava grávida São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima Freud e Platão na caverna do Batman E você vê sombras, ouve sussurros Seja você a luz, aprenda a enxergar no escuro Manda aquele reguezinho do Yankee, vai Eu vou sair, eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim Eu vou subir no track, vai partir daqui Eu preciso saber Eu sei Aviso Sócrates, que foi o Aristóteles Que roubou minha prótese e saiu correndo Que deixou sem braço, sem perna, sem pensamento E quase morrendo, eu nem tomei conhecimento E do que adianta, se é esse o prêmio para o gênio Preso na lâmpada há um milênio Eu tô nos acréscimos do vigésimo, sétimo século Eu já tô incrédulo Vendo alienígenas, todos alienados Cultuando suas místicas, tolos alinhados Vivendo igual Matrix Ouvindo com sertanejo remix E no foco das câmeras, tech pics Vila Mix Fogo nas pedras de crack Eu quero um passaporte igual do Nicolândia's Park Odeio Piripaque Tô cansado desse caralho, cara Eu curto o sexo, eu não sei porque eu trabalho Eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim Eu vou subir no track, vai partir daqui Eu preciso saber, descobrir o que eu sei É, eu vou sair Eu preciso me mudar Eu vou lá pro interior, vou viver perto de mim Eu vou subir no track, vai partir daqui Eu preciso saber, descobrir o que eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Pois estava e foi Pois foi Pois foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu passei a vida toda fascinado com o céu Passei a adolescência indignado com Deus Minha mãe não disse não, ela só disse, entendeu? Não importa, eu só queria um skate igual do Matheus Eu pensei até em falar com o Matheus Eu posso dar uma volta, dava uma manobra, eu falo, perdeu Uma vez roubei uma coisa e doeu Mas isso é outra história e outro amigo que não paga aluguel Eu voltava da escola com a mãe do meu amigo Guilherme Ela namorava com o Jeff Que era conhecido por piratear os discos de reggae Ouvi ele chamando Guilherme Tocou em português o hip hop eles chamaram de rap Nessa hora eu tipo repete Pedi cinco reais a tia disse eu só sou mãe do Guilherme Então levei o CD na mão leve Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu tinha onze anos nem queria os doze molas Eu já tinha três discos em três voltas da escola Hates como Shampoo, M nem show Do Racionais meu pai grilou e quis trocar no porno Um dia eu comentei com meu primo Quando eu escuto rap eu penso tipo eu consigo Eu sei você não entende eu não ligo Eu sei você sente E sabe do que eu falo eu tô falando contigo Quando eu ouvi o Fifty Cent De carro e corrente eu pensei se é brilhante É um negro que não fez faculdade Um sobrevivente Um ex-traficante Aluguel é um caminhão de frustrante Bastante mudança Mas me deu direito de mudar Por dentro ou pra algo distante Alguns buscam água e nós somos a fonte Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Eu só tô aqui porque minha mãe ainda paga aluguel Um dia eu conheci o Henrique E ele me disse que a mãe dele também paga aluguel Pensei essa história é triste Imagina num clipe Irmão se liga anota meu céu Montei meu próprio estúdio no quarto Meus manos olhavam tipo você tá louco A minha família olhava Renato Olha no bolso Quanto mais velho mais por onde eu vim os cara riu Eu sempre quis um tio rico igual o Phil Pra ganhar um Hot Wheels Max Tio Mas minha mãe é tipo engole o choro e nem o Pio E de tanto ela negar esses cinco contas eu juntei cinco mil Cuidado com isso viu Tinha um amigo que rodou com o fino com o civil no Clio Preso por um fino quanto meio quilo Ficou a mãe e o filho a mina dele Teve um funny que tu só me descobriu Só pelo aço viu Caique O Caique tá aí O Caique Caique Posso Será que é isso? Será que o meu Deus tem saído? O meu Deus tem saído pra acompanhar uma coisa Se não vai chegar Me dá culpa Pra soltar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma